Dois vídeos em um dia? Que loucura, hein, galerinha? Brasileiro organiza ação coletiva para investidores que perderam dinheiro na FTX. CEO da Arthur Mining, o Ray Nacer, está organizando uma ação coletiva entre investidores que perderam mais de 100 mil... Se eu não me engano, isso daqui é 100 mil dólares lá. 100 mil dólares na FTX. Meu Deus do céu! Imagina você perder 100 mil dólares dentro de uma corretora. Eu particularmente li isso, li essas notícias e falei, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer outro vídeo. Já postei um vídeo hoje, vai lá no canal ver. Mas esse vídeo aqui eu vou falar exatamente sobre isso, o pessoal que perdeu mais de 100 mil dólares na FTX. Galera, eu me comovo muito com isso porque eu perdi 220 mil dólares no crash da Luna. Vocês viram, eu mostrei para vocês, bota aí no YouTube. Chacão Luna, tem vídeo meu falando, mostrando os mais de 200 mil dólares que eu perdi na Luna. E, por exemplo, hoje na KuCoin eu tenho mais de 100 mil dólares. Hoje na Bybit eu estou aí em torno de 100 mil dólares. Sem contar nas outras corretoras que eu prefiro não mostrar, eu tenho muita grana. Eu fico pensando, caraca, imagina eu perder 100 mil dólares. Imagina você perder 100 mil dólares. É um negócio que realmente a gente vai tentar correr atrás de todo jeito. Mas, sendo sincero com você, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo dar em alguma coisa. Isso provavelmente, infelizmente, não vai dar em nada. Até porque a corretora é lá da casa do caramba, se eu não me engano, de Bahamas, sei lá. Muito provavelmente isso não vai dar em nada. Mas vamos dar uma olhada e vamos dar uma lida. Ray Nacer, o senhor da empresa de mineração de criptomoedas Arthur Mine, está organizando uma operação para que investidores brasileiros perderam mais de 100 mil dólares na FTX. Tente recuperar parte do patrimônio por meio de uma ação legal. Galera, eu já deixo isso bem claro, que isso é quase impossível de acontecer. Mas, obviamente, as pessoas meio que estão desesperadas atrás disso. Eu acho que, pô, 100 mil dólares é muito dinheiro. Eu acho que vale a pena tentar. Vai fazer o quê? O empresário pretende coordenar uma ação coletiva, tipo o projeto de acesso judicial, no qual o ator da ação é um grupo de várias pessoas e não sei o quê. Ele, inclusive, está falando isso daqui no Twitter. Estou ajudando investidores e parceiros a entrarem no melhor class action contra a FTX. Se você tiver mais que 100 mil dólares preso lá dentro, me mande mensagem. Provavelmente é o tipo de ação que vai ficar rolando por anos, meses, décadas e provavelmente não vai dar em nada. Mas, quem sabe, vai que dá alguma coisa. Eu apoio 100%, vai lá. Espero que dê tudo certo. Mas, não só ele, a gente tem vários youtubers e meio que pessoas influentes no mercado de cripto que perdeu o dinheiro. Tem o pessoal que chorou até em live, galera. Era mó complicado, mó triste. O Arthur Miranda, ele é dono de um canal no YouTube bem influente em relação com criptomoeda. Ele falou, fui pego de calça arriada pela FTX. E eu vi isso, eu vi a live completa dele. Vi o que o pessoal está falando no mercado de cripto. E, caraca, galera, eu lembrei da época que eu estava na Luna. O Arthur está falando que ele está sendo ameaçado. Foi ameaçado de um monte de gente. E eu, particularmente, não passei por isso, nem nunca por isso. Quando quebrou a Luna, eu perdi. Acho que foi um milhão e cem mil, um milhão e duzentos mil reais em Luna. Porque eu não indiquei ela para ninguém, não indico nada para ninguém. Mas, por exemplo, a gente tem um link da Bybit aqui embaixo. A gente tem um link... Acho que é só da Bybit. Vai que a Bybit quebra. Olha que loucura. E, por causa disso, as pessoas vão atrás das outras para ameaçar. Sendo que tem várias... Sendo que a FTX tinha vários outros patrocinadores, como o Fórmula 1. Pessoas influentes como o Gisele Bint. Eles compraram o estádio e mudaram o nome do estádio para o nome da FTX. Enfim, acho muita loucura isso. Eu queria fazer esse vídeo para atualizar vocês e falar sobre isso. A grande pergunta é, você perdeu dinheiro na FTX? Como é que está o seu portfólio? Você tinha uma conta? Eu, particularmente, tinha uma conta, mas não tinha um real dentro dela. Criei minha conta, mas eu nunca botei dinheiro nenhum dentro dela. Eu opero só na Bybit, na Kucoin, na Binance eu operava antigamente. Enfim, o mercado de cripto não moveu nada até agora, do vídeo que a gente fez de manhã até o vídeo que a gente fez agora à noite. Só queria trazer essas novas informações para vocês. Lembrando que já, já, eu vou testar um novo formato de trazer vários vídeos, sendo vídeos mais rápidos. O que é que você prefere? Um vídeo de 10, 15 minutos por dia ou dois, três vídeos de 4, 5 minutos? Enfim, você que vai decidir, beijo no coração de vocês. Já, já eu apareço do nada com um vídeo novo e mais notícia mó doideira. Tchau, galerinha.